E aí chat, tranquilo? Quem só acompanhou meu canal pessoal e ainda não tá inscrito no canal do programa Cauê no PC deve ter percebido que essa sexta-feira não saiu nenhum vídeo aqui porque o Cauê no PC agora tem um canal próprio, só dele então esse vídeo aqui é um vídeo super rápido, só pra lembrar vocês que esse canal existe ele tá aqui no vizinho, vocês vão ser transportados pra ele e eu peço que vocês que tiverem interesse em acompanhar o programa se inscrevam lá porque é lá que vai tá saindo o Cauê no PC é isso talvez sigam o Cauê no PC também na rede de fotos pra de repente ter algum lembrete ao longo da semana e não ficar dependente só do YouTube lembrar que não vai acontecer porque um vídeo por semana tá ali eu juro que não fludo muito a timeline, na verdade não fludo, eu tenho muito esse hábito de não fludar a timeline só no Twitter, mas no Twitter pode, no Twitter é outra esquerda lembrando também que se você tiver perguntas, coisas que você queira que eu responda no Cauê no PC você pode me mandar uma DM no Insta, pode falar nos comentários, enfim preferencialmente nos comentários lá no Cauê no PC pra ficar mais organizado e se tiver algum vídeo pra fazer React e tal, me manda por DM esse me manda por DM porque se você postar um link nos comentários mesmo que seja do YouTube, eu acho que o YouTube bloqueia lembrando vídeos de até 1 minuto, dois no máximo do máximo eu vejo vocês na próxima, eu não pretendo abandonar esse canal, mas enfim eu vejo vocês na próxima, até lá, um beijo, até mais